Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Receita Federal divulgou as regras para declarar Imposto de Renda 2020. Vamos à nota então! A Receita Federal divulgou no dia 19 de fevereiro as regras para declarar Imposto de Renda 2020. O prazo de entrega será entre dia 2 de março e 30 de abril. De acordo com a Receita, são esperados 32 milhões de declarações este ano. Frente ao ano passado, o fisco espera cerca de 1,5 milhão a mais de contribuintes prestem contas ao Leão neste ano. As empresas devem entregar o comprovante de rendimento aos funcionários e clientes até 29 de fevereiro. Na atividade rural, são obrigados a declarar os contribuintes que receberam mais de 142.798,50 ou têm prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2018 ou nos próximos anos. Quem atrasar a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020 terá de pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Restituições. Sobre a restituição, a Receita informou que esse ano o pagamento será antecipado, os lotes serão liberados entre os dias 29 de maio e 30 de setembro. No ano passado, foram pagos entre junho e dezembro. Bem, gente, a nota completa eu vou deixar aqui embaixo do nosso vídeo, a matéria completa, tá? Vocês poderão tirar todas as dúvidas de vocês, as regras certinhas estarão aqui, tá? O que eu quis trazer com esse vídeo é para vocês ficarem atentos que todos os gastos que vocês tiveram em 2019 e passou do valor teto de declarar o Imposto de Renda, vocês terão que declarar. Como que você vai fazer isso? Então, a dica que eu dou para vocês é Se vocês tiverem em conta, por exemplo, em 10, 12 bancos, em cada banco você vai lá na chave, retira então o Imposto de Renda de 2019. Então, vocês vão entrar no seu banco, seja ele qual for, banco digital, banco físico, corretora, vai na operação Imposto de Renda, fazer o download do recibo de Imposto de Renda do banco e nessa declaração que o banco vai te dar, tem lá os valores que você contribuiu durante o ano 2019 pelo banco. Pelo banco que você está rodando o arquivo, tá? Assim você faz com todos os outros bancos. Atingiu o teto de gasto no ano 2019, você precisa declarar o Imposto de Renda. Então, se você não sabe declarar o Imposto de Renda, qualquer contabilidade vai fazer isso por você. Dependendo de onde você mora, eles cobram R$30, R$40, R$50, R$90, R$150 para declarar o Imposto para você. Procure o lugar certo, procure um contador idôneo, procure um local que você vê segurança, leve os documentos. O que você precisa levar? Os recibos de Imposto de Renda, que você pegou dos bancos. Se você declara nota fiscal paulista, então também lá na chave da nota fiscal paulista vai gerar para você todos os ganhos que você teve com a nota fiscal paulista. Então, imprime também, tá? Contas que você teve durante o ano, como, por exemplo, escola dos seus filhos, dentistas, médicos, convênio médico, tudo que você pagou, que a receita aceita como comprovante, você vai declarar junto. E se você mora com seus pais, seus pais são idosos, né? E você que banca a casa e cuida dos seus pais, também coloquem os seus pais como dependentes seu. Mas você sentando com o contador, ele vai explicar para você detalhe por detalhe. Aí o pessoal me pergunta, Leandro, cartões de crédito eu tenho que declarar? Gente, quando você gerar o imposto do banco, a chave, o banco vai gerar para você o arquivo do imposto de renda, ali já tem tudo que tem que ser declarado. Você não tem que imprimir fatura por fatura de cartão de crédito para declarar, não. Lá naquele arquivo que o banco vai gerar para vocês, já tem todas as informações. É ali que você vai entregar para o contador, tá? Então, todos os documentos necessários que você teve em 2019, terá que ser entregue agora em 2020 para declarar referente ao ano de 2019. É muito importante que você faça a declaração ou simplificada ou completa. O contador vai explicar para vocês também a diferença entre a completa e a simplificada. É interessante, se você gastou, por exemplo, 30 mil reais no ano, será simplificada, logicamente, né? Agora, se você gastou aí, por exemplo, 100 mil, 150 mil, 200 mil, e você tem imposto para restituir, é a completa, tá? Então, é interessante que você saiba qual que você vai declarar. Na completa, você vai trazer mais informações para a receita, tá? Agora, a simplificada é mais simples, tá? É bem mais fácil de fazer, inclusive, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, tenha redes sociais aí para tirar todas as dúvidas para vocês. E caso você queira fazer sozinho, também não é difícil, mas também você pode cometer algum erro e depois ter que fazer de novo. Eu sugiro que pague um contador para poder entregar certinho sua declaração. Eu mesmo entrego a minha para um contador para que ele faça direitinho e que eu não tenha problemas com a receita lá na frente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.